Eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarmado Um mundo de solidão Juro que não é de mim Falta você mesmo lá Não arrepia essa saudade Esse amor vai me amar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe encher os carinhos Eu já procurei abrigo Dos braços de outra pessoa Se não brinca comigo Se você ama, perdoa Perdoa E você ama? Perdoa Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Eu já procurei abrigo Eu já 투